Bem pessoal, fazer esse vídeo porque o Mato Grosso, em especial várias cidades, voltaram a recomendar máscara em várias situações. Eu vou explicar para vocês qual o cenário que a gente está vivendo hoje. Não precisa de desespero, mas a gente tem que ficar atento. O cenário que a gente vive hoje no Brasil é que a nova subvariante, JN 2.5, descoberta no Brasil, Mato Grosso com vários casos, até alguns casos graves, geraram uma certa preocupação. Por que essa preocupação está acontecendo? Porque a gente viu o boom de casos que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa e a gente sabe que vai acontecer no Brasil também. Não tem jeito. Essas ondas são sazionais e normalmente lá no hemisfério norte, no inverno, acontece esse boom de casos e depois chega aqui, muitas vezes com essa nova subvariante. E esse alerta que chegou aqui, o governo brasileiro falou e o Mato Grosso ficou preocupado com isso, fez os órgãos de saúde lá tomar algumas medidas. As principais medidas foram utilização de máscara em situação específica, em especial nesse ambiente de saúde, nas emergências, hospitais, clínicas. Claro que são dados locorregionais. Júlio, hoje precisa estar 100% de máscara nessas clínicas, você for no consultório, no seu consultório e tal? Não precisa. Eu, Júlio, utilizo porque eu lido com muito paciente oncológico. E como está tendo ainda casos de covid alta, estou o tempo todo em hospital, UTI, ambiente de risco, acabo utilizando. Precisa utilizar? Não precisa, né? Estou mais certo, estou mais errado, não importa. É a logística de cada pessoa quando não tem uma definição. No Mato Grosso, por esse crescimento, várias cidades resolveram dessa definição, tá bom? Aí se tem, você não tem muita escolha porque tem uma diretriz. Hoje em dia no Brasil está precisando, a maioria dos locais não, tá bom? Situação específica, se você estiver desconfortável, como aí o meu caso, né? Ou outros, ah, você tem um grupo de risco, tem alguém muito idoso em minha casa, né? Eu estou imunossupresso, acho que vale sim, tá bom? Em especial em ambiente de saúde, emergência, as coisas, cuidado. Porque tem muita gente com covid alias, você pode pegar lá, está com outro problema de saúde e de repente pegou. Utilizar nessas situações, acho bem pertinente, tá bom? Espero que tenha gente.